Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal da superação, onde eu e você aqui juntinho superamos várias coisas. E hoje eu espero que não seja diferente. Eu aposto que depois de assistir esse vídeo, a sua percepção sobre muitas pessoas vai mudar, tá? Não quero causar decepções pra ninguém, não quero causar desgosto pra ninguém. Mas depois que eu mudei a minha opinião e comecei a ver as coisas do jeito que eu vou contar aqui pra vocês hoje, eu também acabei mudando a minha forma de ver as pessoas. Então antes de mais nada eu já queria pedir pra você deixar o seu like aí no vídeo pra me incentivar a continuar gravando. falando sobre empoderamento. Se inscreva aí no meu canal se você gosta desse tipo de vídeo e bora lá! Eu já tentei gravar esse vídeo umas três vezes. Uma das vezes a imagem ficou muito escura e eu não consegui postar, não tive a coragem de postar. Outra vez eu cheguei em casa e eu tava muito cansada pra gravar o vídeo. Então, não saia nenhum tipo de reflexão com o Nexo, sabe? Eu não gostei do vídeo e acabei excluindo. E hoje, sábado, descansada com aqui o cenário até ok com a iluminação e tal, eu resolvi vir aqui falar com vocês, falar pra vocês sobre falsos feministas. Vocês já ouviram falar nisso? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar aqui na internet, eu nunca tinha ouvido ninguém vir gravar um vídeo sobre o assunto. E eu vim aqui apontar pra vocês uma reflexão muito intensa em relação a isso. Eu venho de uma geração, a gente, né, não sei se você tem uma idade parecida com a minha ali, dos 20 anos, eu vou fazer 25 anos, mas a minha geração é uma geração onde as mulheres trabalham, estudam, onde as mulheres buscam um futuro profissional pra si melhor, onde a gente busca o nosso espaço e isso é muito bom. Eu espero que cada vez mais a gente continue buscando esse tipo de espaço. Beleza, isso é ótimo. E a gente também quer casar, ter filhos, né? Muitas mulheres querem isso, né? Casar, ter filhos, ter uma família. E a gente procura também um parceiro, enfim, eu vou falar aqui de relacionamento heterossexual, mas você pode pensar da forma de relacionamento que você quiser. E a gente procura um parceiro que esteja do nosso lado nessa vida, que nos apoie, que nos ajude, que saiba que a gente também busca o nosso espaço, que apoie isso e, acima de tudo, que torça por nós. Show, show. Muitos homens hoje dizem que apoiam a gente nessa luta, né? Muitos homens que eu conheço, eles dizem, têm o discurso e falam que apoiam as suas esposas no trabalho, no estudo, no profissional, que torcem e tudo mais. Conheço vários homens que falam isso. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona. Lá fora, no grupo de amigos, no grupo, na rodinha, eles têm esse discurso e falam sobre isso. Tem esse posicionamento. Mas, quando vem pra dentro de casa, muda as coisas. E eu já vou falar pra vocês como muda. Não muda no sentido assim, na rua fala que apoia, em casa fala que não apoia. Muda no sentido, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não sei se vocês conseguem me entender, eu vou explicar melhor. Quando chega dentro de casa, a mulher vai pra uma faculdade, a mulher vai trabalhar e ela ainda assim continua sendo responsável por todas as tarefas domésticas, por todas as tarefas voltadas a cuidar de um lar. Quantas mulheres vocês não conhecem que têm a responsabilidade de ser boas esposas, de ser boas profissionais, estudantes e tudo mais, e também têm a responsabilidade de ser uma boa mãe, uma boa empregada doméstica, limpar muito bem a casa. Quando vem uma visita, quase se mata pra deixar a casa em ordem. Quantas mulheres vocês não conhecem que fazem isso? E aí eu te pergunto, o que o homem faz nessa situação? Como que o homem trata a mulher, como que ele apoia a mulher? Ele apoia só da boca pra fora ou ele apoia efetivamente dentro de casa? Quando a mulher vai estudar, ele sabe que ele tem a responsabilidade de fazer o que for necessário pra manter a sua casa em ordem, pra manter os seus filhos encaminhados. Uma coisa, gente, a gente tem que ter bem clara na nossa cabeça, que o homem, ele não ajuda a mulher. Não existe isso de homem ajudar a mulher. Eu vejo muito isso. Ai, meu marido me ajuda, ele é muito bom pra mim. Calma, gente, calma, que não é bem ajudar. Ele tem sim, como você, é uma obrigação efetiva, tem um compromisso, uma responsabilidade com tudo que envolve sua casa e a sua família, sabe? O que eu vejo muito é mulheres chegarem do curso da faculdade em casa e ainda terem que lavar, passar a cozinhar, lavar a louça, dar atenção pros filhos, ajudar a fazer a tarefa, e o homem, tipo, se exime dessa responsabilidade. Não tô nem aí, isso aí você não tá falando comigo, eu não tenho essa responsabilidade. E ainda falam que apoiam a mulher, né? Que tipo de apoio é esse? Que a pessoa vai trabalhar e você simplesmente não apoia efetivamente dentro de casa. Que apoio é esse? E eu vou bem mais longe nesse raciocínio. Vou falar uma coisa aqui muito grave. Eu, Camila Santos, ainda sou ousada, não sei se é bem essa palavra, atrevida em dizer que muitos homens só deixam, entre aspas, né? Só deixam, só dizem pras suas mulheres serem independentes e trabalharem porque pensam no dinheiro efetivamente que vai vir pra dentro de casa. Não pensam, na real, satisfação da sua parceira em conseguir as coisas, em conseguir trabalhar, em conseguir ser feliz profissionalmente. Porque eu também vejo muitas coisas no sentido assim, o homem, de jeito nenhum, pode faltar no serviço, pra no trabalho, pra atender de um filho numa escola, pra atender de algum compromisso relacionado à sua casa, à sua família. Já a mulher, quando tem algum compromisso nesse sentido, um filho que tá com febre na creche, algo relacionado a esse tipo de situação, é a pessoa responsável por sair do trabalho e ir atender a criança. Eu não tô dizendo que a mulher não tem que cuidar do seu filho, não é isso que eu tô falando. Mas vocês entendem que, pra muitas mulheres, elas são as únicas responsáveis por isso? As únicas responsáveis? Quando se trata de comprometimento com a família, elas são as únicas responsáveis? O marido continua trabalhando fora e sendo o, sabe, o principal e a mulher fica em segundo plano? Vocês entendem isso? Eu vejo muito isso. Quando se trata de um compromisso da família, a mulher tem que assumir. O homem, não. O homem fica lá trabalhando, no serviço dele, tudo ok. A mulher que sempre tem que sair, sempre tem que, quando tem algum problema pra resolver, sempre é responsável. E eu não acho isso justo. Eu acho que tem que ser dosado esse tipo de situação, tem que ser revista. E eu vou um pouco mais longe. Eu tô vendo uma geração de mulheres que não querem ser mães, não querem ter filhos, porque não querem assumir a responsabilidade sozinha sobre a criança. Porque a mulher pensa o seguinte, eu já tenho que trabalhar fora, já tenho que estudar, já tenho que fazer pós-graduação, sei lá, faculdade. Já tenho que cuidar da casa e limpar a casa. Já tenho que ser a única responsável pela casa em si. Eu ainda vou ter um filho? Não. Não vou ter filho, não. Porque eu não tô preparada, eu não consigo assumir mais essa responsabilidade. Inconscientemente, muitas mulheres pensam dessa forma. Muitas mulheres não querem ter filhos, não pelo... Pelo... Único, exclusivamente, porque não querem, sabe? Ah, eu não quero ter filho porque eu não gostaria de ser mãe. Show, beleza. Elas não querem ter filhos, em muitos casos, porque não querem, tem medo, não querem assumir unicamente a responsabilidade pela criação daquele filho, tendo ainda que trabalhar fora e tendo outras responsabilidades, né? Isso é complicado. Isso vai criar uma nova geração de mulheres. É muito complicado, sabe? Por isso que esse vídeo foi muito difícil de gravar. Porque fala sobre falsas pessoas que lá na rua são de um jeito e dentro de casa são de outro jeito e acabam fazendo com que suas esposas passem por toda essa situação. Agora ficou mais claro pra vocês o que é um falso feminista? Como ele age, onde ele vive, quais são suas vítimas? Eu tô aqui falando de forma sarcástica, mas isso é um assunto muito sério, sabe? A gente tá numa sociedade onde a gente tá muito sobrecarregada. E uma coisa eu digo pra vocês, muitas mulheres que eu conheço, eu, Camila, conheço, elas só têm folga, descanso, entre aspas, né? No momento que estão dormindo. No momento que estão dormindo. Isso não é uma forma de escravidão moderna? Isso não é uma forma de escravizar também as mulheres? No passado, eu sei que era muito ruim, eu sei disso. Porque a minha avó relatava, as pessoas mais velhas da minha, as mulheres mais velhas da minha família relatam e relatavam, né? Ano passado a mulher não podia trabalhar, a mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da família, sendo uma boa esposa, né? E não podia trabalhar fora. Mas hoje a mulher pode trabalhar fora e se sentir na obrigação de ser uma ótima profissional, porque o mercado tá aí e exige da gente que a gente seja uma ótimas profissionais, né? Então a mulher tem que trabalhar fora, tem que estudar ainda e ainda tem as responsabilidades de antigamente. A gente não abdicou das responsabilidades que a gente tinha no passado, entenderam? A gente não abdicou de sermos boas donas de casa, a gente não abdicou disso. A gente continua tendo as mesmas responsabilidades do passado e acrescentamos as novas responsabilidades. As novas não, mas as responsabilidades do mundo moderno que a gente vive. Isso não é uma forma de escravidão? Isso, pra mim, é uma forma de escravidão. Quando a sua vida não tá no teu controle, na tua mão, é uma forma de escravidão. Carregar esse fardo todo é uma forma de escravidão. E o que a gente faz? Agora eu pergunto pra vocês. O que a gente pode fazer pra mudar essa situação? Eu acho que os homens precisam abrir os olhos e verem que o que vai acontecer no futuro é o seguinte. A gente cada vez mais vai alcançar o nosso espaço, porque a gente é, sim, muito competente, muito eficiente no que a gente faz. E muitas mulheres vão achar que não precisam mais de homens, que homens só trazem problemas. Se os próprios homens não mudarem sua posição e não começarem a se sentir também responsáveis por tudo que a mulher já é responsável há muito tempo. Eu conheço várias mulheres que falam que homens só incomodam, que têm esse tipo de pensamento. Eu não tenho esse tipo de pensamento, tá? Mas eu conheço muita gente que tem. E eu não consigo tirar a razão dessas mulheres. Não consigo. Porque elas viram pais serem pessoas machistas ou falsos feministas, mas machistas mesmo, de uma geração mais velha. Elas veem seus atuais namorados e maridos sendo falsos feministas, sem assumir responsabilidades. Então, como que elas vão ter um olhar e uma visão diferentes se elas não têm um exemplo? Não é mesmo? Eu tenho exemplos de homens que não são falsos feministas. que sim, se sentem, agem e sabem que fazem parte, que têm responsabilidade em uma vida a dois, em conjunto, em tudo que engloba suas vidas. Mas são bem minoria, sabe? É bem pouca gente, assim. Dá pra eu contar nos dedos, sabe? De tantos homens que eu conheço na minha vida, dá de contar nos dedos, assim. Espero, gente, que essa reflexão tenha te trazido alguma coisa boa. Como eu falei, não é a minha intenção causar desgosto pra quem tá me assistindo, mas é a minha intenção trazer aqui pra vocês reflexões pra que vocês pensem também como eu penso em relação à vida. Espero que tenha gostado desse vídeo. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau.